Para iniciar o nosso debrum, que popularmente é conhecido como viés, mas eu estou trabalhando com debrum, porque para ser o viés, o tecido precisa ser cortado no ângulo de 45 graus. E aqui eu apenas dobrei o meu tecido, orelha com orelha, passei bem direitinho, já refilei aqui alinhando essa borda e eu vou precisar de faixas de 6 centímetros. Mas para facilitar o meu trabalho, o que eu faço? Eu já venho aqui com a minha régua para patchwork, corto primeiro 12 centímetros, então eu posicionei a linha aqui, você pode observar aqui, 5, 10, 11, 12. Então eu vou conferir de novo, tá? E aí eu vou cortar primeiro 12, depois eu diminuo e corto com 6, assim eu já vou tirar 2 faixas. Aqui também alinhado, tá? Então alinhado aqui na parte da dobra do tecido e na linha que eu refilei, 10, 11, 12. Confira sempre, gente, mais de uma vez, porque às vezes a nossa mente nos engana. Vou posicionar as minhas mãos com firmeza, cortador circular, eu passo 2 vezes para garantir, tá? Mas ele está bem amuladinho, depois você fecha o seu cortador, vou alinhar agora aqui com 6, e aí eu já terei 2 faixas de 6 centímetros. Como eu tenho vários debruns para fazer, então eu já vou cortar esse comprimento todo de tecido, aqui tem cerca de meio metro. Então eu já vou cortar e já vou fazer todos de uma vez, eu já deixo também o que sobrar fica prontinho. Eu deixo na minha caixinha de debrum para utilizar em outras peças, tá? Então aqui, ó, eu já tenho 2 faixinhas, vou reservar lá, e agora eu vou cortar todo. Eu vou trazer o tecido para cá só para você ver, e eu vou adiantar um pouquinho o vídeo, tá? Porque agora é só esse processo de corte, desse mesmo jeitinho que nós vimos agora. Aqui ele saiu um pouquinho do lugar, então o que eu vou fazer para não precisar mexer nele? Eu vou tirar aqui meio centímetro, tá? Mais ou menos, tô meio que no olhômetro, tá gente? E depois de ter refilado, eu não vou mexer com ele, eu já vou posicionar a régua com 6 centímetros. Eu tô fazendo assim só para não precisar, vira para lá, vira para cá, tá? Mas você pode trabalhar aí da maneira que ficar melhor para você. E aqui eu vou posicionar de novo, ó, com 6, tá? Porque você deixando bem certinho, bem passado, bem alinhado, ele não vai fazer aquelas ondulações que nós chamamos de barriguinhas. E essa sobra aqui, eu vou deixar para utilizar essa parte menor no crazy, e essa parte menor ainda dá para usar no patchwork. Então, eu já corto aqui, essa parte aqui vai para o meu saquinho de crazy, e essa daqui depois eu vou cortar e vou acertar direitinho para poder aproveitar em bloquinhos de patchwork. Peguei a minha faixa, vou posicionar uma, assim, ó, o direito dela para cima, tá? E aqui eu vou deixar passando, como eu tô com a placa virada no sentido de polegada, então eu vou me guiar por essa linha aqui, vou deixar passando uma polegada. Vou vir com a outra, vou pegar essa parte aqui da orelha, direito com direito, e vou deixar passando também uma polegada. Por quê? Nós vamos fazer uma linha aqui na diagonal, e o importante é que depois de costurar, ela fique, assim, bem certinha, tá? Então, assim, gente, há várias formas de se fazer o debrum. Cada quilter tem o seu jeitinho, então não existe maneira certa ou errada. O importante é que não fiquem ondulações ou degrauzinhos aqui, que o tecido continue retinho, tá? Tanto na parte superior, quanto na parte inferior, para que haja essa costura perfeita aqui na diagonal. Mas há pessoas que trabalham colocando aqui rente, tá? E fazem esse mesmo processo. É uma opção, porém, eu não gosto, porque se eu der uma escorregadelazinha, ele vai dar diferença. Então, eu prefiro trabalhar deixando passar. Se você estiver com a placa na parte de centímetro, você deixa passando um centímetro nesse sentido, e um centímetro aqui, tá? Para que ele possa ter esse encontro perfeito. Eu já vinquei aqui, mas o que eu vou fazer? Eu vou marcar com a caneta que apaga com o ferro, para que você possa visualizar bem. E aí, eu vou alfinetar e vou dar sequência. Eu vou repetir esse processo com todas as faixinhas. E aí, eu vou acelerar o vídeo para que ele não fique tão longo, mas para que você possa ver todo o processo. E aí, eu vou fazer o vídeo para que ele não fique tão longo, mas para que ele não fique tão longo, mas para que ele não fique tão longo. Tudo prontinho. Agora, eu vou para a máquina e eu vou colocar uma linha cinza na bobina, uma branca na parte de cima, para que você possa ver bem direitinho essa costura. No patchwork, nós trabalhamos com um ponto bem pequenininho, tá? Então, ali entre um e meio a dois. Geralmente, eu trabalho com o ponto da máquina no dois, tá? E no patchwork, nós não costumamos dar retrocesso. Porém, eu gosto de dar retrocesso. Então, eu vou dar retrocesso aqui no início e no final. Fica a seu critério se você vai querer ou não dar retrocesso aí no seu trabalho. Antes de cortar essa parte aqui, eu sempre confiro para ver se está tudo direitinho. Conferir, está tudo direitinho? Aí sim, eu vou cortar e passar. Mas eu vou agora costurar todas as partes, tá? Todos. E depois, eu mostro para você como passar e armazenar o seu debrum. Eu já uni todas as minhas faixas, tá? Para o debrum. Conferir, está tudo certinho. Eu posso vir aqui com o cortador circular ou com a tesoura e eu vou cortar esse excesso. Eu gosto de deixar uma margem aqui de aproximadamente 0,75. Tira essas orelhinhas aqui também e nós vamos posicionar todo o nosso debrum. Vamos passar ele direitinho, tá? E essas sobras de tecido nós iremos guardar porque dá para fazermos cruze, casinhas, vários trabalhinhos de patchwork aproveitando essas sobras. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar todos os meus encontros de faixa, não é ficar passando assim, não. Você só posiciona o ferro, dá uma assentada, vê que está tudo direitinho. Faz a limpeza desse excesso de linhas, tá? Desse excesso de tecido. Deixa bem organizadinho, tanto no direito quanto no avesso. Eu vou fazer isso em toda a extensão do meu debrum e depois eu venho para te mostrar como armazenar. Um detalhe, esse daqui ficou com uma diferença aqui embaixo um pouquinho, tá? Só que é uma diferença muito pequena, então eu não vou desmochar, não. Eu vou cortar normalmente porque quando nós dobrarmos para aplicar o nosso debrum na nossa peça, essa parte aqui que ficou com essa diferencinha, nem será perceptível, porque eu vou trabalhar aqui com a margem de 0,75 do pezinho de máquina. Então, essa diferença não será notada, tá? Então, dá para deixar isso aqui, não precisa desmanchar se tiver com uma diferencinha assim pequena, tá? Menos de meio centímetro, dá para passar na margem de erro sem problema nenhum. Então, você pode cortar aqui normalmente, tá? Pode passar e está tudo certo. Ela não vai aparecer quando nós formos passar e aplicar o nosso debrum, beleza? Então, por essa dica aqui, eu acredito que já mereça o seu joinha. E se você não é inscrita, inscrito, inscreva-se aqui no canal e ative as notificações para receber os nossos vídeos assim que eles forem para o ar. Agora, nós iremos pegar toda a nossa faixa de tecido, vamos passar e dobrar ao meio. Vamos acertar bem direitinho e você não precisa ficar passando, não. Você só posiciona o ferro sobre que ele já vai vincar para depois a gente organizar bem direitinho. Eu gosto de guardar o meu debrum enroladinho em um cartão de visitas, tá? Então, eu já vou fazendo esse processo. Eu vou passando e vou enrolando ele no cartão. Olha só como que eu faço. Eu peguei o meu cartão de visitas, coloquei o meu debrum já passadinho, tá? Só ao meio. Vou prender ele aqui com a fita e aí eu já vou passando e vou organizando ele no meu cartão, tá? Mas você pode fazer da maneira como você se adaptar, como ficar melhor aí para você. Eu já gosto de ir fazendo assim. Vou passando, vejo se está tudo direitinho e vou enrolando aqui no meu cartão. Tem pessoas que gostam de passar tudo de uma vez para depois organizar o rolinho e montar. Quando estiver perto do final, eu te mostro como ficou. Agora eu vou passando e vou enrolando, passando e enrolando. Bom, então é assim que eu armazeno o meu debrum. Eu tenho essa caixinha aqui, então eu coloco nela todos os meus debrums. E antes de iniciar o acabamento de um projeto, eu venho, vejo o que já está prontinho e pego para utilizar. Assim facilita o meu trabalho, né? E às vezes não dá tempo de fazer todos, mas eu já deixo as faixinhas aqui também. Então essas faixas já estão cortadas para debrum. Quando eu estiver trabalhando com algo verde, eu virei aqui e vou utilizar antes de cortar novos tecidos. No próximo vídeo, eu vou te ensinar a aplicar o debrum com canto mitrado e nós vamos fazer o acabamento também do encontro de faixas na diagonal, pontinhos de aplicação. E também tem um pontinho da minha máquina que eu gosto muito, então se você não gosta de finalizar os seus trabalhos com pontinhos invisíveis, porque acho que demora muito, nós podemos também utilizar os pontinhos decorativos da nossa máquina. Te espero na próxima aula. Lembre-se de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, deixar o seu joinha e compartilhar com uma amiga que também vai amar aprender todos esses processos aí. Beijinhos! Até a próxima aula!